Música Hoje na TV Osasco tivemos a presença do deputado federal Major Olímpio que participou do programa PM a Comunidade e conversou com a nossa equipe de jornalismo. Como o senhor enxerga o atual comando da Polícia Militar no estado de São Paulo? Olha, a Polícia Militar está fazendo 185 anos, eu estou há 39 anos com muito orgulho e o comando geral da Polícia Militar é uma instituição para nós. Hoje nós temos o coronel Ricardo Gambarone, que é um sujeito maravilhoso em currículo, em história de vida, como comandante, como amigo. O Gambarone foi primeiro colocado em todas as escolas que fez na Polícia Militar. É um sujeito que conhece tanto a parte administrativa quanto a operação do serviço policial. Tanto que muitas vezes, nas madrugadas, ele está voando, porque ele é piloto de helicóptero, ele está voando com águia em apoio aos nossos policiais. Então, é um orgulho para a gente, o nosso comando geral da corporação e todos os seus comandantes e todos os desdobramentos. Quando nós falamos de comandante, vai desde o soldado mais antigo de uma viatura, o cabo de uma viatura, o sargento que está de CGP, o tenente que está de CFP, o seu capitão. Isso representa, essa estrutura da hierarquia e da disciplina, não é para cobrar continências um do outro, não. É exatamente um sentimento que dá essa solidez para que a Polícia Militar esteja cada vez mais forte ao longo desses 185 anos. E a população pode contar, sim. Major Olimpio, uma das maiores reivindicações da população tem sido segurança pública. Polisticamente, existe uma solução a curto prazo ou apenas a médio e longo prazo? Não tem solução a curto prazo, não. Nós temos uma criminalidade endêmica no nosso país. Nós precisamos mudar a legislação. Nós temos um Código Penal de 1940. Está totalmente defasado em relação à necessidade atual. Nós precisamos instrumentalizar os órgãos de segurança pública. A população tem que saber que na Constituição de 88 se descreveu os órgãos de segurança pública. Nós estamos terminando 2016 e nós não regulamentamos ainda o papel desses órgãos. Aí, muitas vezes, esse samba do crioulo doido, uma organização policial brigando com a outra, exatamente porque não fizemos a lição de casa de fazer a regulamentação do papel da polícia. E é isso que precisa ser feito. Após concorrer à Prefeitura de São Paulo, o prefeito eleito, João Dória, foi procurá-lo para orientação sobre segurança pública, já que o senhor, em questão aos outros candidatos, tem como plataforma essa pasta? Ele não me procurou para isso. Nós até conversamos outro dia no Congresso Nacional, falando em coisas gerais para a administração da cidade de São Paulo. Eu não torço para o Jacaré em filme de Tarzan. Eu quero ajudar. Mas na área da segurança pública ele não me consultou em nada, não. Então, vamos lá.